Olha, a Azul Viagens, agora você pode comprar pacotes aí maravilhosos para viajar pelo Brasil e conhecer as nossas belas praias e culinárias diferentes. E se você quer ir para o exterior, não tem problema, viu? Chegou a loja da Azul Viagens aqui em Erechim, isso mesmo. São mais de 100 destinos, entre domésticos e internacionais, além de uma grande variedade de roteiros turísticos e pacotes em todo o mundo. Visite a loja e tenha a melhor experiência para a sua viagem. Anota o endereço aí, Rua Espírito Santo 179, no bairro Fátima. Telefone pra contato é o 2106-8131, tá bom? Tá esperando o quê pra você ser feliz? Azul Viagens, 2106-8131. Azul, aonde os sonhos voam, tá bom?